Música Desde quando Adão fornipou com Eva A vida dele não tá fácil não Depois do pecado aconteceu a queda Sair do paraíso só deu confusão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Sair do paraíso só deu confusão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Sair do paraíso só deu confusão Dois anos se passaram ele não teve trégua Ainda muito menos televisão Além de ter que alimentar a Eva Mamar no peito dela dois bebê farão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Além de ter que alimentar a Eva Mamar no peito dela dois bebê farão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão E quando a caça tá ficando escassa E Eva terá sua menstruação Com muita frequência perde a paciência Corre atrás dele pau de macarrão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Corre atrás dele pau de macarrão Os dois rebentos já adolescentes Aborrecentes com certa razão Enquanto Caim é o mais rebelde Abel não passa de um nerd roubão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Enquanto Caim é o mais rebelde Abel não passa de um nerd roubão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Hoje em dia a Eva tá descontente Frequentemente quer separação Ouviu da cobra uma sugestão Não se esqueça da sua pensão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Ouviu da cobra uma sugestão Não se esqueça da sua pensão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Ele sentiu certa melancolia Ao se lembrar do antigo modo que vivia Quanto era bom, viveu na solidão Resolveu reclamar com seu patrão O todo poderoso que tudo sabia Que respondeu com certa ironia Aquilo que já ouvimos neste refrão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão O todo poderoso disse o mesmo refrão Se cuidadão, se cuidadão, se cuidadão O todo poderoso disse o mesmo refrão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri